O local escolhido para o evento alusivo ao Dia Nacional da Visibilidade Trans foi a Feira do Passarão. Os atendimentos começaram por volta das duas da tarde. E teve de tudo. Aferição de pressão, cortes de cabelo, atendimentos psicossociais e diversão para as crianças. O objetivo é esse mesmo, mostrar para as pessoas que o segmento LGBT não está querendo prioridade, não está querendo ser diferente dos outros. Nós temos uma preocupação grandiosa em contribuir para a melhoria da nossa sociedade e com certeza ajudando aqueles que têm pouco acesso aos serviços de saúde e os outros serviços que podem contribuir para a melhoria da vida de cada um. Palestras também foram ministradas para falar sobre a importância do combate à violência contra a mulher e a diversidade, causa que a coordenação de políticas públicas para as mulheres já abraça e não é de hoje. Nós discutimos a questão das relações de gênero e buscamos construir, através das nossas políticas, das políticas que nós desenvolvemos com as mulheres, mas também reforçando a igualdade. E para nós a igualdade de direitos e que dessa comunidade, no caso a comunidade LGBT, que ainda está à margem de muitos direitos, para nós, nós precisamos reforçar, nós precisamos trazer junto, para poder reforçar isso, os direitos humanos de todas as pessoas. Então, para nós é extremamente importante que nós reafirmemos na nossa prática, no nosso dia a dia. Diego Hernandes é um dos acadêmicos que fazem parte da Associação Federal Internacional de Estudantes de Medicina da América Latina e está tendo a oportunidade de estar mais próximo do público. As aulas têm sido na prática, aqui no evento. Foi bem legal, porque nós temos alunos que estão indo agora para o segundo ano, acabaram de entrar no curso, temos alunos que estão indo para o último ano e é interessante porque meio que nivela. Chega quem não tem prática, quem não tem nenhum tato com o público, quem já tem tato, e todo mundo troca a experiência. A princípio a gente fica bem nervoso. Hoje nós estamos aqui aferindo pressão, calculando EMC e orientando a população acerca de hábitos de vida saudável. A gente aposentado deu um tapa no visual e ficou satisfeito. Muito lindo, eu não estava sabendo, eu vim aqui só para tomar um refrigerante ali, cheguei e vim aqui com certeza. Testes rápidos de DST também foram disponibilizados e muitas orientações para que a população se conscientize que mais que espaço, a Associação GLBT visa também retribuir o mais importante dos atos, o respeito. Testes rápidos de DST também foram disponíveis. Música 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 Obrigado.